Fui me permitir, trago alivio a atenção Eles não roubou a atenção, eu já nem vejo mais quem são Quem não me testa porque sabem que eles vão cair Trago alivio a atenção, não ligo pro que eles pensam Olho pro alto na intenção de aumentar a dimensão De me ver subir, eu tô pronto, conta nota, madrugada rara, mira garantida Grana foi esforço, grama no meu bolso, uma noite entorpecida Gata sabe quem tem o que ela quer, não importa qual vai nem quiser Sabe que a vivência já é ciência de fazer a melhor noite que tu tiver Eu fazendo mais um hit, enquanto ela rebola pro pai Fumaça nessa suíte, enquanto ela rebola pro pai Menos nós não admitem, enquanto ela rebola pro pai Quem soma o mal só desiste Só me desce a ladeira, o corre tá a milhão Se quiser bater de frente, tem que ter disposição Só jogo de all-in, sei pelo que vim do in-team Só tocar pra mim é trilheiro da seleção Quando o salte erga bons, todo mundo ergue a mão Dão maldição, perigos da profissão Tem uma diferença dos etapos que são Nós tá bem acostumado a trabalhar sob impressão É, sente o flow que encaixa na caixa Sente a metricada, o versalte quando ele aparece na faixa Eu tô vivendo tipo na faixa de gás O caos amado que o corpo brindado, o caçador ou o caça Linda vê se tu me entende Muito além de versos e refrões Brinda diz que o flow é quente, tem vários no pente Rebola que hoje a noite é nois por nós Nos escombros já não ouço a minha voz Vamos aproveitar enquanto não viramos pós Eu vou ser a lua, minha mente flutua Tua perna treme, não é nem pensando a pó Vejo tá caro, o neguinho já tá caro Um fogo difícil apagar Olha tua cara caralho, com medo do couro Que os caras já vão emanar Quero teu sangue, me chame de vampiro Se isso te agradar, ele cante no beat Os menino trampando e vocês preocupado Com o hype do Pablo Vidal Olhe pra si, se não te sigo, se isso Te sensibiliza, sem sonho, sem som Só saudade, sentimento, arte Não salvem sinais pra me afirma Eu vim do norte, terra sem lei Cê acha que seu papo me intimida, quer ter meu respeito Me chama pra sair na mão Resolvemos isso sem triga Quem é você, de onde cê vem Como chegou aqui Eles querendo minha mente E eu querendo açaí De dentro da nave só resta subir Que fala palavras bonitas pra que Eles não querem ouvir Quem entra em bares e motéis Procure saber Eu simplesmente vivi Eu conscientemente Infelizmente morri A correspondência entendi Mas não sentiu a metade do que eu senti E ela acha que vai me mudar Mas tô frio há um tempo Quer me levar pra jantar E eu pensando em seu senho Os preta entende, vê lá Se não vai pisar no meu peito Me liga se quiser sentar Cê sabe meu cola é perfeito Eu fazendo mais um hit Enquanto ela rebola não vai Fumaça nessa suíte Enquanto ela rebola não vai Menos nós não admite Enquanto ela rebola não vai Quem soma o mal só desiste Só a sua casa cai